O momento que o fogo queima, ele acaba também tirando essa possibilidade que nós indígenas temos, por exemplo, nossos alimentos, a maior parte dele também é tirada da nossa floresta, os nossos remédios tradicionais, também os instrumentos que a gente usa também para confeccionar os nossos artesanatos. A gente foi avisado por algumas pessoas aqui com o clarão já que se ardia próximo da aldeia. O que nos preocupou é que nesse momento a gente estava com poucas pessoas na aldeia, as outras estavam encaçadas, pescando nas suas roças e a gente não estava, sabe, aglomerado para poder combater nesse momento o fogo que estava vindo. O fogaréu estava muito grande, a fumaça muito, muito grande e a gente via a diferença. O povo torcia muito, os velhinhos, as crianças só viviam gripadas. Se a gente tivesse como ir para um outro local, a gente teria ido, porque ficou meio insuportável aqui na aldeia de tanta fumaça. O primeiro momento que a Covid se alastrou e chegou próximo de nossas aldeias, uma das preocupações que a gente teve de como sair para a rua, comprar alimentação, calçado, vestimento para nossas crianças e também alguns medicamentos que a César acaba não dando, que eles apenas trabalham só com os remédios básicos. Logo no início, a gente ficou muito tenso, preocupado, não foi, Sr. Reginaldo, mas graças a Deus, Sr. Reginaldo, aí, ó, todos os indígenas, todos os parentes aí, fecharam o portão totalmente, ninguém entrava, ninguém saía, né, só saía mesmo nós, entravamos nós técnicos e saíamos, só os profissionais de saúde. Quatro meses direto, com guarda no portão, dia e noite. Se a Covid, em algum momento, ela chegar de uma forma geral dentro das nossas aldeias, a gente se preocupa muito nesse sentido que a gente não vai ter um atendimento suficiente, principalmente de boa qualidade nos hospitais do SUS aí, da sociedade branca. No tempo da Covid, no tempo da queimada, as mulheres estão se destacando aí. Cabe nós, na verdade, organizar os nossos guerreiros, dizer para eles, olha, a gente vai precisar do trabalho de vocês, olha, a gente vai precisar colocar regra dentro das nossas aldeias. Quer ter um Brasil realmente igual para todos, você também deve considerar também o povo da floresta. Floresta que filtra, né, o nosso oxigênio que a gente respira no nosso dia a dia. Então isso é muito importante, coisa que é ignorada pelo governo federal. Nós indígenas, a gente se preocupa, a nossa floresta queimando porque a gente crê, né, que ela também tem vida igualmente nós. Então, nós somos a natureza. Então, a natureza se destruindo, a gente também se destrói também aos poucos. Então, vamos, 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 vamos.